A Itália voltou a sofrer um forte agravamento do balanço de casos de Covid-19 e em apenas 24 horas surgiram mais de 3 mil novos casos de infecção no país, o segundo no mundo com mais casos depois da China. Ao todo, a Itália tem agora mais de 26 mil casos ativos, 2.500 mortes e quase 3 mil pessoas recuperadas de infecção. A província de Brescia é agora a segunda com mais infecções em Itália, atrás de Bérgamo, ambas na Lombardia. Um dos médicos na linha da frente do combate ao Covid-19 em Brescia envia uma mensagem a países como Portugal, onde o surto está ainda no início. Sérgio Cataneu diz ser preciso agir rapidamente antes que o problema se torne incontrolável. E sublinha, o importante é antecipar cenários e criar novos pontos de cuidados intensivos. Em Brescia, conta-nos este médico, estão a ser fechadas salas de operações e a ser reduzidas cirurgias para aumentar o material e o pessoal médico nos cuidados intensivos. França foi a porta de entrada deste novo coronavírus na Europa, mas Itália rige o tarde, tornou-se no país com mais infecções na União Europeia e agora tem de correr atrás do problema. Mas não é caso único no mundo. No Médio Oriente, encontramos o terceiro país com mais casos à escala global, o Irão. Com quase um milhar de mortes associados à pandemia, os militares iranianos tiveram de se juntar à guerra contra a Covid-19.